e agora a gente eu vim gravar a revista da pra você campanha de janeiro fevereiro de 2020 com essa oferta maluca na capa tá um pote em vidro com tampa 600 ml se vender 249 você pode pegar essa oferta essa é a primeira oferta e essa é a segunda oferta com esse kit de sobremesa aqui temos o indique e ganho e aqui temos os materiais com preços promocionais para nós revendedores e aqui começa a revista com essa capa linda né veio muita promoção já vendi várias coisinhas aqui da revista pra você são ótimos produtos tem a coleção da galinha que é muito fofa né gente isso aqui é em porcelana só que é bem pequeno coleção vermelha com bolinha branca várias opções de forminhas temos novo esse experimento de alho em acinox nossa mas é muito caro gente 39 reais meu deus deixa um joinha aí pra mim tá pra me ajudar se você não é inscrito no canal se inscreve seja muito bem vindo aqui a partinha assinox a zarara tá cantando aqui gente várias jarrinhas tá vendo olha que interessante essas tacinhas aqui ó pra servir né pra fazer uma festinha colocar na mesa como decoração fica lindo produtinhos em bambu e em madeira aqui temos as panelas não veio assim gente muita novidade sempre é as mesmas coisas tá temos tá usando muito né gente agora né dessas formas aqui ó com um buraquinho aqui ó no meio buraquinho buraquinho não né uma parte mais baixa para colocar a cobertura começamos aqui a parte dos vidros olha gente que graça essas xícaras aqui ó abacaxi verde amarelo cacto verde e cacto marrom só que é de 100ml viu de porcelana bem pequenininha mas tá muito fofa perdoa algum barulho viu gente que nossa gravar é complicado temos novo esse kit de mantimentos esses potinhos esse joguinho aqui é novo os produtos dá pra você são muito muito bom viu gente olha que gracinha esses vasos aqui ó mini vaso em porcelana não acompanha plantas é só o vasinho aqui temos aqui temos cabo luminária aqui temos ferramentas esses organizadores são muito bom né gente bem prático essa prateleira aqui ó é ótima eu tenho dela aqui começamos cama mesa e banho sempre as mesmas coisas né aqui moda fitness aqui na parte da lingerie aqui na parte da lingerie brinquedos temos brinquedos novos a criançada gosta aqui opções para meninas aqui temos tiaras bijuterias maquiagem maquiagem sempre aquelas mesmas coisas tempo novo esse aqui ó para sobrancelha para sobrancelha lançamento a cera em gel capa para sobrancelha capa para maquina cabides e aqui por último temos esses vasinhos que só vem os vasos tá gente e o pedido mínimo dessa revista 99 então gente meu vídeo foi esse se você gostou deixa seu like tá bom Deus abençoe vocês um beijão e tchau tchau tchau